No Vale do Jequitionha, um rapaz de 20 anos foi preso suspeito de matar um homem de 29 na cidade de Itinga. De acordo com a Polícia Militar, a motivação pode estar ligada a um acerto de contas por conta do tráfico de drogas. O repórter Fantoni Peço está de volta para falar desse assassinato. Fantoni. Muito bem, Saulo. A Polícia Militar identificou a vítima como Rogato Gabriel Silva Mendes, de 28 anos. E o detalhe é que ele foi encontrado morto e começaram os levantamentos a respeito de quem seria o suspeito e a motivação. A polícia chegou rapidamente a informação de que um cidadão que saiu recentemente do sistema prisional poderia ser o suspeito. E foi até o encontro dele, imediatamente ele negou. Não, não tenho nada a ver com isso, não sei do que vocês estão falando. Olha, tem testemunhas que viram você lá no local. Não, não sou eu não. Tá, mas o detalhe, a prova definitiva, Saulo, da suspeição de que esse cidadão estava na cena do crime é porque ele usa tornozeleira eletrônica. E aí a polícia foi e fez o rastreamento de que ele saiu de casa por volta das 8h19 e às 8h29 ele estava no local do crime. E aí cruzando as informações, mas como é que pode? Se você não tem nada a ver com a história, se você não sabe de nada, como que você sai de casa? Às 8h19, às 8h29 você estava no momento do crime. Aí o cidadão continuou negando, mas é o direito dele de negar. Ele foi levado para a delegacia de Araçuaí, onde vai ficar a disposição da justiça. E detalhe é que a polícia identificou também um possível mandante que esse cidadão suspeito teria agido a mando de alguém e a motivação do crime pode estar ligada a uma dívida do tráfico de drogas. Então tudo isso agora, Saulo Bernardo, vai ser esclarecido pelo delegado doutor Ciro Roldão lá em Araçuaí para essa situação. Agora veja bem, o cidadão nega que tinha participação no crime, sendo que usava tornozeleira eletrônica, ou seja, estava monitorado e rastreado. E aí aquela questão, o cidadão é colocado em liberdade e ainda assim se envolve em situação de crime, vai ter muita explicação a respeito disso. E aí a eficiência do trabalho da polícia, Saulo, aconteceu o crime, não deveria, mas imediatamente veio a resposta, suspeito já levado para a delegacia e vai ser investigado para a confirmação desse crime. Saulo Bernardo. Obrigado, Fantônio e Peço, pelas suas informações aqui no Balanço Geral. Tchau.